Agora, a gente fala que assim, ah, não é apresentador de talk show. Você apresenta o papo de segunda, filhão. Tá vendo só? Que é papo da intectualidade. Papo do quê? Intectualidade. Papo do quê? Intectualidade. Fazer de cabeça inteligente. Eu não é, Ed? É! É, caramba. Intectualidade. A gente pergunta um negócio, na moral, seja sincero. Peraí, goida. Tem uns assuntos que, às vezes, entram e tu não sabe mais ou muito o que desenvolver e tu fica disfarçando? Cara... Ah, porque, às vezes, a situação financeira, não sei o que, não sei o que, lá e você... Ih, caralho. Teria. Não tem porque eu estudo... Porra, quem chegar num programa que fala sobre todos os temas do mundo e sabe tudo, não conheço. Não conheço. Mas é muita coisa que vem no improviso, né? Mas a gente sabe o tema. Sim, tem que ficar ligado. A gente sabe o tema. É, tipo, por exemplo, eu, quando vou lá, estudo. Diferente de você, que chegou aqui e perguntou o que eu como. A nossa inte... Não, não, não quis dizer isso, não. O que eu quis dizer... Tá quanto? Tá quanto? Já tomou os cinco fatalities, já. Deve estar quatro a dois. É que falta intectualidade. Ele dá intectualidade. Falta intectualidade. Ele não é o intectual. Ele é burro, mas é meu patrão. Mas sabe uma coisa que te falta, Ed? Te falta, não. Eu acho que faltou pra você pegar um ônibus pra ver como é que é a vida. Que isso? Sou eu que tô grudado com o Luciano Huck agora. Para, para, para. Não, pô. Mas tu já pegou um 9,17? Ganhei, ganhei a plateia, hein? Eu tô nesse trabalho aqui de manter. Tá gravando vaquecola, de vez em quando saiu uns 15 pra ir pra lá ver. Aqui? Até agora não saiu ninguém. Já tô felizão. Mas tu já andou de ônibus? Ué, claro que já. Não é aquele do Projac, não. Ah, não. E do aeroporto, do aeroporto. Eu vou te falar. Vou falar uma coisa que vocês vão me julgar. Não, julgar o caramba. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de andar de ônibus. Muito medo. Eu tinha muito medo, tinha uma época, que era uma época que roubava muito tênis e disc e eu tinha um amigo que era muito playboy, muito playboy mesmo, e andava com segurança. Caralho. E aí um dia eu fui debater com ele que ele não podia mais não andar de ônibus. Sim. Na escola era, tipo, você não andava, todo mundo chegava e falava, pô, hoje o 436 tava não sei o que, hoje não sei o que. Assunto do ônibus mesmo. E a gente como? Playboy, né? Aí eu tive uma ideia. Já vem merda. Vamos fazer o seguinte. Ninguém vai saber quantos pontos a gente andou. Vamos parar no ponto antes da escola, a gente entra e sai na porta da escola gigante. Grandão. Só que na hora de ir, na hora do ponto mesmo, deu um medo. Me deu muito medo. Aí eu falei, Eric, bota o teu segurança aí pra ir com a gente. Mentira. Aí a gente foi. Com segurança? Dele. Não era meu, quero deixar claro. Era teu também. Os caras rapazesana. Ah, não, não sou. Porra aí. Alguém chegar perto de vocês, o cara? Soi, soi, soi. O que o cara da bala me empurrou? Segurança dele disfarçado. Olha a bala! Tum, tum! Obala, bala, obala! Meu Deus, e aí? E aí eu vou falar uma parada que vai acabar muito com o carisma. A mão quando vê aqui, o que deu merda? Não, e aí era só um ponto, né? E como é que parou o ônibus? Ninguém mergulhou. Segurança não jogou! Puxa a corda, filhão. Puxa a corda, filhão. Puxa a corda. A gente começou, aqui, aqui! Aqui? Aí a segurança pegou o braço do assegurado dele e fez assim, ó. Mas a gente desceu. Show! Mas a gente desceu numa pressão. Descemos aqui, ó. Caralho! Ih, caralho! Machucou, machucou. Não, não. A gente desceu aqui, ó. Porra, foda! Verdão, caralho! Porra, foda lá, hein? Olha aí! Porra, horas pra parar, hein? Quase uma hora pra chegar aqui. Porra! Ainda pulei a valeta falando a coisa errada. O cara desce do ônibus, quase torce o pé, que não tá acostumado. Não, eu falei exatamente como se eu tivesse errado, é. Aham. Mas... Tu andou muito de ônibus? Eu não sei o que que ia andar de outra coisa. Sabe, rapaz. Rapaz, deixa eu te falar uma parada na moral. Sendo que eu entrava num... Posso falar, você tá... Porque o Rafael, ele é um cara muito carismático, né? Ele é um cara muito... Ninguém concordou. E ele tenta pegar esse carisma de realengo ainda. Não, tá comigo. Não, não. Tá comigo, tá comigo. É o melhor do Rio. O melhor do Rio é a galera. De Bangu, de realengo, de... Não, mas é verdade. Tá ganhando, tá ganhando a plateia. Tá ganhando. E daí que vem as expressões culturais mais potentes do Brasil. Claro, é mesmo. A gente tem muita coisa que pega... Só que aí, o cara talentoso que sai dali... Sim. Não quer largar. Tá na barra? Tá. Mas não quer largar. Tá fingindo que tá em realengo ainda. Você não está. A minha casa na barra é o lugar. Você vai lá... Minha casa é alugada. É. Não fica assim. A comprada é de realengo. Botei pra alugar. Mas por que não tu tá morando lá? Dividi e fiz duas kitnet. Maneirão. Ai, me sinto mesmo, tá ligado? Seu barriga. Paga o aluguel. Paga o aluguel, pô.